Bateu para o gol, bateu forte! GOOOOOOOL! O Rainan é aquela pressão inicial de quem joga em casa, né? O time tentando encontrar as brechas dentro da defesa do Criciúma. O Criciúma agora começa a soltar um pouquinho mais para o jogo. Tenta vir a equipe do Criciúma, bola aberta aqui pelo lado direito. Olha que boa bola para o João Carlos! A bola vai pela linha de fundo! Chegou o Criciúma pela primeira vez, aos três minutos e quarenta e dois. A bola passou perto, hein, Fernando? Uma boa trama ali pelo lado direito, né? Do Cristóvão com o João Carlos e o chute cruzado. O golpe jogava mais em velocidade. Vem o Cleito aqui pelo lado direito, olha o cruzamento para lá, no toque de cabeça! A bola vai pela linha de fundo! Tentou cabecear ali o camiseta número 10, o Davi Lopes. Pegou muito mal na bola, ela saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Criciúma, Fernando Campos. De novo o lado direito, né? O lado mais perigoso dessa vez com o Cleiton indo até a linha de fundo para buscar ali o Davi Lopes. Criciúma, Felipe Melo tentou lançar aqui pelo lado direito, deu certo, veio o Cristóvão na linha de fundo. Ligeiro vai para cima dele. Dois jogadores vão por ali, ele toca a bola um pouquinho mais atrás. Olha o levantamento para a área, o chute do Hermes! Chega na cobertura para tirar a zaga do Ercílio. O Hermes! Ercílio desconfortável, mas está conseguindo sair dessa pressão de pé em pé, ela trocando passe. Ela bola aqui para o Davi Lopes, abertura pelo lado esquerdo, ligeiro, já toca a bola aqui, olha o cruzamento, a bola toca no jogador do Criciúma. Não, é o ligeiro, faz a cobrança, o toque de cabeça, não conseguiu aproveitar! É perigoso, viu? O André é um jogador que vai dando muito trabalho, jogador que fica ali como uma referência, mas tem a movimentação e sai bastante da grande área, né? Vira e mexe, a gente vê eles caindo aqui pelo lado direito, né? Mais pela beirada. Hum, Marcelo Hermes recuperou, olha o lançamento por trás da zaga, Lohan pega! Rainan, olha só de novo, ó, Lohan recebeu na cara do gol, o Matheus conseguiu fazer a defesa. 44 minutos e 33. Criciúma tem falta para cobrar, hein? Criciúma tem falta para cobrar, olha o levantamento para a área, a bola passou por todo mundo, sobrou um chute, foi travado, voltou, tira em cima da zaga, salva de novo, um toque de cabeça, bate e rebate danado, o árbitro para o jogo. Impressionante! Impressionante! O zagueiro conseguiu salvar duas vezes, Fernando Campos! Inacreditável, né? A blitz do time do Criciúma, duas oportunidades, a gente vai rever agora no replay. Bola parada com o Marcinho. Vem para o chute por ali, inacreditável, parece o Jonathan cabeça, né, que salva o primeiro. Inacreditável, e depois também conseguindo o Wallace por ali, o Camisa no meio 3, evitar o que seria o primeiro gol da partida. Olha, eu vou falar uma coisa para você, meu filho, foi o Kaique que estava lá, depois vai mandar a bola para a área, o Criciúma. 15 minutos e 22, deste segundo tempo, levantamento para a área, o toque de cabeça, para fora! A direita do goleiro Gustavo chega com perigo, Ercílio Luz, depois da cobrança desse canteio, olha de novo, ó, o levantamento para a área. Acabeciou, a bola passou muito perto do Fernando Campos. Perigo, Ercílio Luz, depois da cobrança desse canteio, olha de novo, ó, o levantamento para a área. Acabeciou, a bola passou muito perto do Fernando Campos. Ficar ligado, né, com esse momento de bola parada defensiva, o time do Criciúma. O primeiro tempo já tomou algum susto e agora, de novo, muita liberdade para vir para essa cabeçada. Me pareceu ali o Rafael Lima. Aqui estão, experientes, lá de irão. E a equipe do Criciúma com o João Carlos, grande fita do João Carlos, partiu por Deidore, o chute, boa defesa do Matheus. Uma grande jogada pelo lado direito, ele passou por três por ali, Fernando Campos. É, o jogador de velocidade, né, o jogador que ele ponta, que vai para cima, que tenta, com a habilidade dele, encontrar os espaços, foi justamente isso que ele fez, né. Poderia tentar, passa ele para o Rã, né, que aparecia livre, mas veio para o chute cruzado, o João Paulo. É o ponto agudo, é o ponto incisivo, vai para dentro da marcação. Ardiu em velocidade pelo lado direito, olha o João Carlos, ele é bom, toca a bola pelo lado esquerdo, o chute para fora! Perde a chance, o Lohan recebeu na cara do gol e desperdiçou a chance do Criciúma, como foi esperto o João Carlos, Fernando Campos. É bom jogador, né, válvula de escape, né. Passou a quinta marcha, atropelou, espaço sentido, espaço muito bem aproveitado, do jeito que o Tenkat gosta, né, buscando a velocidade no contra-golpe, aproveitando uma defesa que estava exposta e, de novo, um grande presente para o Lohan marcar. E, de novo, o Lohan desperdiçou, né. Desperdiçou uma ótima oportunidade num passeio, até ele consegue... ...portar bem em campo, nesse segundo tempo, teve uma melhora. Olha o levantamento para lá, no toque de cabeça do Cleiton, a bola vai à direita do goleiro. O Gustavo vai lá conversar com a zaga. Outra cabeçada que a bola passou muito perto, daí o Cleiton. Mais um corte por dentro, ligeiro. Belo toque para o André dentro da área, afintou, bateu para fora! A direita do Gustavo chega de novo, o Ercílio Luz no contra-ataque rápido, que começou com o ligeiro, terminou com o chute do André, Fernando Campos. Trocação, né. O Criciúma saiu para jogar, principalmente, o Marcelo Hermes, aí fica um espaço nas costas. É por ali que o ligeiro acelerou. Grande jogada, o André tinha a chance de devolver essa bola ali por dentro, ó. Era só devolver ou para o ligeiro ou dar o passe para o Thiago parar. Tentou o chute cruzado, desperdiçou uma ótima oportunidade o camisa 9 do Ercílio. Direito, ligeiro, fez a fita, o cruzamento, corta bem o Rayan. Completa de qualquer maneira para cortar a zaga do Criciúma. A bola ainda volta, olha o Cleiton, outro cruzamento para lá, no toque de cabeça! Espetacular, o Gustavo foi para a bola! Vamos ver de novo, ó. A cabeçada queima a roupa, o Gustavo fez uma defesaça! O goleiro do Criciúma. Quando o goleiro faz uma defesa dessa, é como se tivesse marcado um gol, né. Foi o gol que a gente não teve até agora, aqui. Olha o Thiago! O que é 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 que é